Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra DJ SZN é piranha, menor brabo pra caralho Não conhece, vai conhecer, é o Sousa original E aí, Penny, bitch? Tá na boca das piranhas da favela Cara de marginal, as piranhas se amarram Letícia se apaixonou, o meu jeito de tralha Quer dar um rola comigo, quer andar no meu carro E quando ela pede, tem que ver o que eu faço Passa o Vuk, passa o Vapo, passa o Vuk, passa o Vapo Dois tapa na bunda dela e catuca dão de cor Passa o Vuk, passa o Vuk, passa o Vuk, passa o Vuk Dois tapa na bunda dela e catuca dão de cor Passa o Vuk, passa o Vuk, passa o Vuk, passa o Vuk Dois tapa na bunda dela e catuca dão de cor Ela vem na chupada louca, vem na mamada louca Ela vem na chupada louca, vem na mamada louca Ela chupa meu peru com gosto de metar na boca É hora de transar, esqueci a camisinha É hora de transar, esqueci a camisinha E fita, caralho, engravidei uma novinha 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 JSC, né piranha, linda, menor brabo pra caralho Não conhece, vai conhecer, é o Souza original E aí, PNBitch Tá na boca das piranha da Fav Passo, passo o Vuk, passo o Vuk, passo o Vuk, passo o Vuk Tô chapa na bunda grila e catucadão de cor Passo o Vuk, passo o Vuk, passo o Vuk, passo o Vuk Tô chapa na bunda grila e catucadão de cor Ela vem na chupada louca Vem na mamada louca Ela vem na chupada louca Vem na mamada louca Ela chupa meu peru com gosto de metá na bunda Ela chupa meu peru com gosto de metá na bunda Ela chupa meu peru com gosto de metá na bunda Ela chupa meu peru com gosto de metá na bunda Na hora de transar Esqueci a camisinha Na hora de transar Esqueci a camisinha E fita Caralho, engravidei uma novinha E fita Caralho, engravidei uma novinha E fita Caralho, faz tomar no cu e me fita Caralho, estravidei uma novinha e fita Caralho, estravidei uma novinha e fita